Eu sou tão orgulhoso, agora danço de prato Vou louvar meu São Gonçalo, torcedor dos namorados Para me dar São Gonçalo, para me dar São Gonçalo Este é o segundo confesso que nessa casa vai encanto Já despronta a madrugada, vale fim, eis frio do santo Já despronta a madrugada, vale fim, eis frio do santo Bora rima São Gonçalo, bora rima São Gonçalo São Gonçalo, camarante, protetor dos casamentos Vou lhe dar cheia, vinda roda, visando com elegança Eu sou tão orgulhoso, muito de casamento, distância Bora rima São Gonçalo, padre, filho, eis frio do santo Bora rima São Gonçalo, bora rima São Gonçalo Agora rima São Gonçalo, bora rima São Gonçalo, bora rima São Gonçalo, bora rima São Gonçalo, fio do santo Vamos lá no avalhante, protetor dos violeiros Se um dia chegar no céu, viola e navineiro Viola cheia de vida, na reposa da rodina Vamos lá mesmo, vamos lá no avalhante, protetor dos violeiros Glória a vima, seu Gonçalo, glória a vima, seu Gonçalo Vamos lá no avalhante, protetor dos violeiros